Ela trouxe essa canção hoje e ela queria fazer um agradecimento à banda The Friends, em especial ao metalista Gokou, porque é uma canção que ela queria cantar muito, muito mesmo. E ela trouxe para vocês também, com todo carinho. Com a canção Kabi Oshitaite, Lucy Hino Dozon. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.